E durante um tempo difíceis momentos, ela acha que vamos passar Dentro da benz, por trás do fumê, sua alma não vai beijar E com o silêncio vão se incomodar, uma arma poderosa Podem falar, bem tranquilo, e passando demais, eu só quero gastar Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Então pare e pensa nisso, eu vou ficando rico E julgam como se eu fosse um bandido, vou ver na rua e chama de rito Antes disso eu era invisível, mas sempre sou imprevisível Mesmo alto nível fora do padrão, com uísque no copo é uma tentação No banco de couro ela tá com tesão E quem sabe como sou, carimboletas, buscou de amantes Essa nave já tem o caminho, eles ainda não viram melhor outra vez E durante um tempo difíceis momentos, ela acha que vamos passar Dentro da benz, por trás do fumê, sua alma não vai beijar E com silêncio vou se incomodar, uma arma poderosa Podem falar, bem tranquilo, e passando demais, eu só quero gastar Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Então pare e pensa nisso, eu vou ficando rico E julgam como se eu fosse um bandido, vou ver na rua e chama de rito Antes disso eu era invisível, mas sempre sou imprevisível Mesmo alto nível fora do padrão, com uísque no copo é uma tentação No banco de couro ela tá com tesão Baby sabe como sou, carimboletas, buscou de amantes Essa nave já tem o caminho, eles ainda não viram melhor outra vez Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé Relax, no stress, empilhando essa grana, no cap, tomé